O que é o ouro? Vou ocupar só pra... Nossa, aqui tem ouro! O nome do cara, não sei o que... Monocelha Tá, deixa eu salvar aqui o jogo. Salvar... Só pra garantir. Só pra garantir. Salvei, tá? Daí buga no save. NÃO! NÃO! Nunca aconteceu de como o PSave comigo. Eu sempre perdi save por causa que algum mod atualizou e... Não dava pra jogar mais com ele. Nada aconteceu. Pegamos a cidade e vazamos agora. Nossa, eu nem lembro o que eu tava fazendo nesse... Nesse turno. Boa pergunta. Ah, eu tava pro... Procurando um... Um cara que tava por aqui, velho. Aqui, ó. O Thorgrin, eu acho. O Grão-Bringal, aqui, ó. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Eu pedi, Skulli, mover! Mexa isso! Vou fazer uma emboscada pra ele aqui... Vai que ele vem que nem um tonto atrás de mim. Hum... Duvido muito que ele venha, né? É, o Matheus indo se vingar, porque você não gosta dele. Cara, não é que eu não gosto dele, só não tenho empatia, sabe? Brincadeira, Matheus. Pera, deixa eu lavar minha mão aqui, rapidão. Vai lá. Coitado do Matheus, que eu não tenho nada a ver com... Nada contra ele. O cara, mano, só não tem empatia com o maluco. Vamos upar aqui as coisas. Eu tenho que reforçar as nossas defesas, né? Que daqui a pouco... O Praga aqui tá tranquilo. Vox Guard tá tranquilo. Fosse Infernal. Vamos upar essas coisas. Você sabe quem eu sou? Não, não sei, cara. Me perdoa. Era brincadeirinha, Matheus. Pronto. O Matheus veio me ameaçar no meu chat aqui, cara. É? O que ele falou? Sabe quem eu sou? Fiquei com medo agora. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Tem algum marco pra colocar nessa cidade? Não tem mais marco nenhum. Fazer o bagulho de ganhar dinheiro, né? Não dá dúvida. Ganhar dinheiro é sempre bom. Eu tô querendo upar todas essas defesas aqui da direita porque eu tô percebendo, tô sentindo o perigo do... Tô pressentindo o perigo. Posso pressentir o perigo e o caos. Exatamente isso que eu tentei cantar, mas eu não lembrei. Não tô zoando, cara. Tá aqui que não tem muralha. Tô gastando todos os dinheiros do nosso coleguinha, né? Que investiu pesadão na nossa... Deixa eu dar uma ajuda, gente. Um presentinho. Melhorar aqui algumas... Algumas muralhas. Construir muralhas onde não tem, que tem bastante muralha, que é um lugar que não tem muralha, hein? Aqui o Laionese acaba perdendo. Mas acontece... Opa! Você é? O cara passando buzeno do lado. Mano, alô ali pra ele. Ô! Se desce, minha janela não é nem virada pra rua. Porra, e o cara tava do lado da tua... Como é que você passou tão... Fez tanto barulho no teu negócio? Meu quarto é tipo o primeiro aqui da... Da casa. Então é o que dá pra ouvir mais na rua. Entendi. Opa, tem um negócio aqui pra fazer. Pronto, tem um milão só. Boa! Bom, os bolsos têm habilidades pra gastar. Gastou bem o investimento? Gastei, gastei, claro. Cara, por que eles estão mandando o Watiband pra mim? Só pra você ver. O primeiro foi porque você usou o Grumbring. O segundo porque você esqueceu a música. Nossa, cara! Me perdoem. O Caos! Ele solo nos cara de baixo e... Explora o mapa, cara. Você explorando o mapa você consegue matar uns capangas dele que entram na batalha depois. Pô, eu matei uma galera antes lá ainda. Então... Matei ele em dois turnos. A Bárbara conseguiu chegar. Foi pum pum. Aquela Bárbara é forte pra caramba. Nossa, cara, me atacaram onde? Não, me atacaram. Minas da Cochifre. Atacaram você no caso. Uhum. Peguei ali emboscada? Não. O cara veio pra cima mesmo. Arão branco? Uhum. O Matheus ficou puto comigo. Usei solo nos cara de baixo e... Eu vou tirar print de tudo quanto é canto aqui. Eu vou tirar print de tudo quanto é canto aqui. Tá, vou te dar todo esse exército primeiro aqui. Obrigado. Vamos tirar batalha, tá? Ou os mais, né? Calma, calma, calma. Matem esses ratos fracos e fedidos. Ah, matei os party, cara. Pronto. Com você. Vamos ver os ratinhos chegando. Os Kimmerahatch. Veja bem de perto pra você apreciar eles. Tivinha de férias. Cadê, 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 cadê. É ansioso o Teckered. A'ris tirou férias. Eles não entram no jogo. Apenas as armas de fogo! Apenas as armas de fogo! Apenas as armas de fogo! 13! Sim, sim! 13! Sim, sim! Eu sou a arma de fogo! lesslyル! Acabe de alguma一樣ide pra abrir a cavalo de fogo! Quase em warfare! Quem você sentiu canões de alguém? Fique um lostom. Vou se narcar eué em combinações para a cavalo de fogo. Todavia se entregar cra quasimentos alcançam. Apenas Grace! O Zizel, morreram! Vem com um atalho! Onde estão os peixes? Os rarcos estão rindo! Vou pegar o Punto Zanah! Eu vou ficar morto! Neste Cadê? Vá para os inimigos! Precisa demorar! O que você pode jogar aqui, cara? Cadê? Estou passando! Pois não! Eu vou jogar aqui! Pera aí, deixa eu chutar a pausa pra poder ver certinha a quimera hatch, que eu nem mexi nela ainda, cara. Eu tô vendo, ela já era pra estar mandando, já. Nossa, velho, que bichão cabuloso, mano. Horrível, né? De dar pesadela. Nossa, muito horrível, velho. Por que ele tem uma quimera que tá cega, tadinha? As outras enxergam pra ela, não precisa. O bicho é tudo deformado e eu fico tadinha porque ela é cega. Muita tropa pra mexer aqui, eu não tenho... A experiência. Ped stewie de nera. Dava! Muita tropa pra mexer aqui, eu não tenho... A experiência é o futebol. Eu sou o futebol! Mesmo a mala de guerra! O futebol já está próximo. Viver um grande tempore da Maldreda! Tem uns arqueiros no meio ali sozinhos, se quiser eu vou calar pra mim. Aham, eu mandei já. Onde está ele? Marque, Scotty! Sim! Aqui! Apenas! 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 Como o mestre deseja! Apenas! Pega o meu caminho! Escreve-se, Capitão! Apenas! Sim, sim! Comendas! Espresso todo o meio a pouco! Mestre dos mestres! Amor! Amor! Ela tem uma habilidade. Míticos não imagina. Que ele tá chegando a matar por perto deles. Perto de quem? Aqui ó. Só ficar atento aí que tem dois matadores por perto. O que? 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 Eu não sei se você já viu. Não sei se você já viu. O que? O que? O que você tem? O que? Tem invocação? Não. Vamos pegar essa natalha lá atrás ali ó. E essa daqui também. Que é sua. Certo, pronto. Escolha, escolha! Segura a sua vez! Nós abençamos! Não se move! Agora, espera! Já usou o sopro, dá para ver? Usei. Norte, brães! Ataca! Sim, sim! Ataca! Atacar! Atacar! Murder! Kill! Haste! Hurry! Quick! March! Yes! Now! Die! At once! Tentando mandar os caras, mas eu não tô conseguindo... ... 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 Ch fragile-caril... Dime! ... ... Dime. Risa-comпetida! 只有 só. Aみたい mas eu não posso alleen? Não! Uma ordem! Prontos! Prontos! Nosos cavalos são vós! Esse bichão batendo é muito massa, né? Prontos! 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 Tem uma animação que você manda as duas cabeças para segurar o bracinho e a outra com a minha cabeça. Interessante! Prontos! 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 Ataca! Peraí! Não será mais caro como você vai ter. Prontos! 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 Corrante! Prontos! Sim, superior! Prontos! Prontos! Muitos prontos! Eu adoraria ver, mas apenas para. Imagina um Saurio pavoroso, o tamanho de um rato. Nossa! Gromri tomou uma olhinha. Foi machucadinho. Ah! A dor de um Saurio, estou aqui para expulsar! Todos os outros, o que você quer fazer! O comandante do Conselho! Ah! Estou aqui! Boa noite, brancos! Esqueça um pulo! Esqueça um pulo! Esqueça um pulo! Esqueça um pulo! Brancos! Brancos! Esqueça um pulo! Caramba! Existe o pulo! Na hora de deslocar... Isso! É o que nos mantém! Atenção! Atenção! O que nos mantém? Vem um pulo! Atenção! Os pulos de volta! Vamos lá! Vamos lá! Apenas faça isso! 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 É, sim, sim, sim! As coisas ruins estão morrendo! Eu vou morrer agora! Klanrot Spears! Ah, Globidus! Sim! Eu não gosto de mim! Eu vou morrer agora! Sim! Eu vou morrer agora! Eu vou morrer agora! Ah, Globidus! O que é que o cara está passando por mim para fugir? Eu acredito nisso! Sim, sim! Olha a ratalhada dele com o escudo! O que? O que? O que é que o cara está passando por mim para fugir? Eu acredito nisso! Sim, sim! Olha a ratalhada dele com o escudo! Eu acredito nisso! Uh, ai você já mostrou que vocês são horríveis! Eu vou morrer! Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Sim, mestre Lorde. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Ah, clube de ar. Eu vou lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Aprojete a namorada. Não, vá. Skrenrika Bokrek. Vamos lá. Vamos lá. Rikarak. Klan Ratsen. Vamos lá. Pessoal, rápido. Klan War. Sim, sim. Sim. O que é o melhor dança? Pronto, pronto. Pronto, pronto. Não, está indo. A catapulta não está querendo não, cara. Não quer mais. Que ordem? Não quer mais. Não quer mais. Sim, sim. Ah, eu quero mais atirar. Pogravao. A gente não quer mais. Ah, não quer mais atirar. Agora é o melhor dança. Night Vinyl. Que ordem. Fim. Sim, meu slave! Sim, meu slave! Tomemos isso! O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Ah, Cleverde! Tô mandando meu general pra aí também pra tentar ajudar. Posso explodir alguém aí. Quer mandar pra cima deles pra explodir? Correu a maioria que tá brigando de fantasia. Ah, correu agora, né, eu acho. Os globardeiros finalmente morreram pra começar a atirar. Cara, eu não gosto de usar... Usar um globardeiro em muralha, velho. É muito ineficaz. Tipo, eles não atiram, às vezes atiram, às vezes não. Você nunca sabe o que que acontece. É uma incógnita. O que vai acontecer. Cara, eu vou deixar bater um pouco aí. Porque como é... Ué, deu em encerrar a batalha? Ah, porque deu a vitória. Mas tem que perseguir, né? É, eu tô perseguindo porque... Aqueles... Aqueles carinhos depois eles não voltam, né, cara? Deu melhor. Ou demoram mais pra voltar? Próxima campanha de scaven, tomara que o clã venenoso ganhe. Eu acho difícil. Nem todo mundo viu eu testando ele naquele dia. Cara, eu vou matar um bicho teu aqui. E ainda tá longe. Tá longe da praga. Toma. Tá longe da próxima... Nossa, eu matei todo mundo menos... Você viu? Eu vi. Matei todo mundo menos quem eu queria matar, velho. Pra ver, temos que lutar a próxima batalha com a rebelião de novo. Pois é. Vou dar uns tirambassos aqui. Olha os globardeiros. Eu confio em... Confio em nada. Confio em nada. Acho que metade da unidade tá aqui dentro ainda. Boa. Vai que eu matei tudo. Tem só uma tela com lança aqui. Mate. Mate imediatamente. Ué, cadê ela? Metade na parte de cima, metade na parte de baixo. Nossa, olha o tanto ali. Predict, predict. Eita, foi muito rápido. Foi, é porque eu tô em velocidade acelerada. Acho que vai dar tempo, hein. Ih, dividiram? Cara, predict em velocidade acelerada é complicado, hein. Errei. Ai. Chegou em lavender já, Eifrit? Vai pegar um gringar. Eles vão tentar passar pela muralha. Eles vão tentar passar pela muralha. Ué, abriram a muralha. Quando eu começo a fugir, os caras do portão falam assim... Gente, deixa eu fugir, né. Tá bom, já. Já ganhou. Não, é? Seis, quatro, três, dois, um, foi, eu acho. Nove. Não, dois. Eu ia atacar um raio no meio das unidades. Não duvido, não. Cara, como é que você não gosta de pipoca doce, velho? Eu gosto de pipoca sem gosto. Vou ter que lutar, velho. Lutar rebelião? Outra rebelião, mas essa daqui tá mais de boa. Nossa, velho, que vontade de dar um automático, mas tá meio a meio. Sabe que eu tento? Aí é com você. Onde é que fica a Hairgeek? Hairgeek? É... Lá em cima, perto de... Wolfenburgo, Middenheim... Cara, que raiva, jogo. Sério, velho. Cara, eu confio no meu exército, hein. Ih, rapaz... Eu confio. Tem praga tempestuosa, monge da praga tem... Olha lá, morreu 200 mil pessoas, mas... Como que três pragas tempestuosas e dois monge da praga apanham pra essas ratalhadas? Cara, não tem como, velho, não tem como. Talismãs protetores. A maior parte dos filmes carrega pingentes e talismãs que é supostamente para proteger eles da magia. Alguns até mesmo funcionam. Justo. Resistência à magia 15% para todas as unidades. É, rapaz... Bela cor, Bela cor. Cara, eu quero saber uma coisa. Pois não. Como que o Thorgrin, rancoroso, fez essa... Eu vou mostrar pra você o caminho que ele fez. Ele tava aqui, ó. É, eu vi o caminho que ele fez. E como que ele andou tanto assim? Subterrâneo? Não. Porque no turno passado ele tava aqui, ó. Eu ia pegar ele, ó. Eu falei que ia pegar ele. É, eu não sei o que aconteceu. Só chegou ali. Obrigado, jogo, pra matar um demônio meu. Pra esse exército. O jogo já tá apelando, já. Foda. Tá aqui. Pega a Chacua. Chacoalha ela. Vamos chacoalhar esta guarnição. Tira isto aqui. Guarnição. desce. Desce o corpo! Cuidado. Faste toute where. E em qualche outra coisa! Pega a Chance! reza Eu vou ser leitado! Pronto. Toda metílica porque há água. Não vai parar. Descália então! Hummm, hum, hummm... Sério, jogo, que eu vou ter que lutar isso? Tá de sacanagem... Só por causa que tem um saúdo pavoroso e o Gorok level 22, que tá pesando isso. Muita polícia nessas terras, hein? Cê viu? Eu tô atacando fogo em tudo mesmo. Olha lá o horizonte, tá vendo? Eu vou te passar o reforço. Beleza. Ahn, eu vou quebrando o portão, depois sobe na mural ali, limpa quem tá ali sendo que eu não tenho ninguém pra fazer isso. E no reforço tem? Tem. Boa. No reforço tem muito fantasia. Faculdade! Kakeos! Kakeos! S volta do caos, MBA selvagem, 6000 reais. Bom, daos! Eu tenho um senhor do caos! Hummm... O que é isso? Eu acho que acabou Ah não tem o Kayon ainda É bom me gusta Kayon O que é isso? O que é isso? Nós estamos tentando O que é isso? Você tenta me desafiar? Você tenta me desafiar? Entrou Entrou a festa Não sei o que o Femir fez aqui Mas metade voltou Metade quis entrar Você quer que eu pegue uma muralha mesmo? Só para tirar esse camaleão de cima Pegar só os anti-grande aqui para baixo Que você tem os caras de alabarda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza? Tranquilo? Trânsito pra caralho Quando você tomar controle das coisas aí pode Cercar ali que tá tudo no esquema Aqui vai ser bem rapidinho, cara, eu acho É, aqui nem temos Por que que o saldo favoroso dele tá no outro portão eu não faço ideia Garar, o TCC é uma coisa que não pode ser mencionada nessa live Nossa, cara, você me lembrou O monstro TCC merece perdão? Não merece, cara Vai rolar a ban Vai rolar a ban de vida, cara Vamos terminar esse TCC aí Nossa, que bagunça esse portão, meu Deus do céu Bagunça não é o termo correto, o correto é caos Ha, 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 boa Quim бал, caos Lá, caos Ta wass fier? Lá, caos Perdão! Desceram! O que está acontecendo? E esses tem golongicos também, porque eles são bem resistentes. Tem uns proxigur ali em cima com ele. Cara, vou tentar passar já eles. Tenta aí. Pera, não. Acho que a sua ligação chegou. Sim, já voltei, pessoal, rápido. Estou firme, pare de voltar, meu querido. Vai para lá. O cachorro conseguiu a facente se amarrar com a própria corda que ele estava brincando. Seria ele Roudini? Para o meu próximo truque eu precisarei de uma corda. Caraca, o cara mandou uma brava seu cachorro. Revele os seus segredos, Mr. M. Caraca, Gorok, por que você não morre? Morre, morre, morre imediatamente. Por que você não morre? Para o meu próximo truque? Por que você não morre? Por que você não morre? Junta nele, junta nele. Toma ali. Toma na canela. Toma no rabo. Toma na cara. Junta nele, junta nele. Tô nem reagindo ele, não sabe nem o que está acontecendo. Ae! Ae! Os canais já chegaram aqui, né? Brabo! Tem mod pra você colocar a aparência dele do mod que tinha aí, Felipe Ae! 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 O que é? Ae! Veja o Ushara! Arca! Eu vou prender ele para não fugir, é só matar Acabou o efeito Acabou o efeito Acabou o efeito Acabou o efeito Os demônios vão vir Acabou o efeito Não é venha Acabou o efeito Acabou o efeito Ai... Ai... Mais um debuff no Goroque... Nós vamos ver... Aoskidawas! Com paz! Aoskidawas! Acelera! Por que ele está procurando agora? Por que ele está procurando? Cadê? Não consigo nem clicar nele Regeneração, só não sei o porquê 200 100 100 Vai matar uma ajuda? Ah, foi! Beleza, vou ocupar aqui Pode colocar isso aqui Gornição Esse daqui Repara esse daqui Repara o ferro Pode colocar esse aqui também E ordem pública Montanha ambulante Nem todas as montanhas são inamovíveis Encontre falhas e fraquezas Transforma a rachadura em um abismo profundo Derrotou o Goroque Ele dança mais quatro pro exército Atributo defesa especializada contra investidas Nice Essa província foi tudo Então coloque ordem pública Não faltam muitos Tranquilo Heldin Mas eu não sei se vai ter luta Deixa eu ver aqui os que estão mexendo Amém Amém Vamos chutar a exército do Torg Com você Acho que você consegue No máximo você morre Pode acontecer Só pra evitar dele ficar colonizando aqui Batalha tensa Dois bombarde pra encher o saco Volegan pra encher o saco E duas tavernas pra encher o saco Então bora Vamos lá Deixa a batalha aqui Tensa pra você Colocar os guerreiros do caos aqui Guerreiro do caos grande aqui Vocês aqui Eu tenho um salamandril só pra pegar canhão O Femme Cheryl aqui O Femme Warriors O Femme Warriors Ali na ponta Os Death Quest Acho que vou deixar no meio aqui mesmo E é isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A Pegasus Death Ruler aqui A Pegasus Death Ruler aqui A Pegasus Death Ruler aqui Revolução rápido! Não diga! Me aguentam rápido! Vamos! Então, vocês aqui podem surtar esses reservatórios aqui. Vocês aqui podem surtar esses bombardeiros aqui. Vocês aqui... Estão indo! Agora pega esse canhão aqui. Um super lançado de magia aqui em cima. As tavernas já estão quase mortas. Falta 5 malandrinhas nessa. Eita que o fogo foi tudo no Screamer aqui. F. Caos, moradores! O que? Eu vou ver eles morrer. Sim! Brilhante, moradores! Não! Você vai! Não! Os patrulheiros do caos aqui. É melhor vocês ficarem brigando com eles mesmo. Vai atrás dos balesteiros. Pega esse cara aqui. Pega esse cara aqui. É hora de destruir eles. Repetir a sua alma. Não compensa perseguir esses patrulheiros da invocação. Então só mata o resto. Pega eles! Faltem! Pega eles! 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 Deve eles! Não se derrubou! Não se derrubou! Eu vou ver! Eu não sei como eles chegaram ali, velho. Eu tinha armado um monte de gente, mas eu vou ver! Um monte de gente aqui embaixo pra pegar ele de... A toa? Acabou vindo outro cara. Ah, eles podem ter mudado, né. Será que ele mudou? Sei lá, ele deu uma puxada, cara. O importante que tá morto. Onde é que você tá tentando bater? Cara, que Asgal. Os lagartos! Encontre o caos! Os lagartos! Os lagartos! Agora vamos longe! Associação! Ação! Agora eu vi. Nós não sabemos o que tem aqui, né? Nessa região. Eu nem vou falar os meus que irão ganhar a imortalidade. Vai ser uma surpresa para o jogo não... Não escutar eu falando. Se ele escutar eu falando que ele vai ganhar a imortalidade. Conseguimos no caos. Nossa, os anães consumidos pelo caos, né? Quase lá. Ah, eu tava mandando um herói pra ver o exército, que você vai barrar deles. Ah, aqui ó. Não. Cara, eu jogo antes que eles, né? Você vai se divertir, tem certeza. Boa sorte. Boa sorte com os meus primos aí. Esses caras são muito, muito fortes, cara. Pelo que eu vi, eles não estão com saudades mais fortes, então acho que você tá de boa. Obviamente que eu vou juntar dois exércitos num só, né? Claro. Justo. Eu tô lendo, Ifrit. O Ifrit não fala no meu chat, mas eu tô aqui. Tô atento. O cara tá dando stream sniping, velho. Que isso? Tô dando sniping aqui. Quando eu sei que você vai batalhar aqui, eu já começo a dançar. Ixi. Você quer outra doação, Reoling? Não preciso, eu acho, cara. Só se eu for fazer... Bom... Eu não sei se vai dar tempo do caos vir. Hum, hum, hum. Boa para o experimento. A clientinha tá bom. Dá pro gasto. Tem que tacar humilde. Humildaço. Ainda não. Nem. Nem. Esses tói mortal. Sem ter acesso. Tu não tem acesso. Nem. 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 Eu não consigo ver nenhum dos dois exércitos, cara, e o exército de baixo tem um dragão. É, a montaria dele, é um grande Taurus, um bicho de fogo. Mas ele tá em... Os dois que você tá vendo na sua frente são dois dos três Senhores Lindares que eles têm na facção. Eles têm acesso à Guarda Infernal, que é tipo o Barba Longa dos Anões do Caos. Os Acólicos de Rachute, que é uma unidade de DPS bem interessante, que ela tem dano mágico, perfurante e anti-grande. Tem Canhão dos Infernos, tem Lança-Seta dos Gohob Goblins, tem Ogros e o resto tá fraco. Escravos, Balesteiros... Eu não sei, eu vou tentar atacar o cara de cima, porque ele não tá em... não tá recrutando. Recrutando eles ganham mais defesa, né? Uhum. Não sei se é uma boa decisão a tomar. Mais cinco defesa, mais cinco lideranças. Seja lá qual você atacar, o outro vai vir te atacar no turno deles. É, né? Então vamos pra cima desse cara de cima aqui, ó. Ele vai correr, eu acho. Ele vai correr, eu acho. Provavelmente. Storm Vermin, atende-me-me! Emboscada. É, menos mal. Cara, eu quero ver como é que são as unidades. Posso tomar mais um tempo aí da live? Pode, oxe, à vontade. Não existe que tomar tempo você tratando de Warhammer. O cara é viciadão, né? Cara, agora que eu vi os bichos dele, eles tem umas catapulta... Hobby Goblin Boat Trower. Não, os anões do caos escravizam orcs e goblins pra servir eles. Cara, ele não pode ter isso, velho. Ele tem, velho. Deixa eu ver as unidades deles de pertinho. É bom que você já feita bastante anão, você vai conseguir ver a diferença deles. Os Hobby Goblinzinho. Engraçado é que esses Hobby Goblin são goblins. Tem uns anões muito cabulosos aqui, velho. Qual que é o nome desses caras aqui? Ah não, são ogros. Que parecem anões gigantes. Uhum. Um monte de Goblinzinho. Quem são vocês? Vocês são os anões, né? Correlor. Legal, velho. Eles usam umas máscaras muito cabulosas. Chifrinho, chapeuzinho pontudo. Eu achei mais massa, chapeuzinho pontudo, cara. Eles são meio que uns... 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 uns anões orcs? Não. Anão do caos. É, o exército deles parece ser bem... Ou esses caras da frente aqui, hein? World of Thrones? Infernal Guard. Massa, hein? Uh, agora que eu vi os caras de vermelho aqui, ó. Qual é o nome desses caras? Infernal Guard e Fire Glaive. É, cara. Fire Glaive dá dano de fogo e perfurante. Então eles baixam em área. A chute... Tem umas asinhas na cabeça. E um monte de carinha anãozinho brincando de filho indiano pra frente. Um cara com uma arma de duas mãos gigantona. Outro com um Fire Axe. Um outro com um Fire Axe. E outro com um Clubzinho, um Hammerzão. Um... Legal, velho. Vamos ver se mantém a palavra legal, ó. Enquanto enfrenta eles. Cara, você vai ver... Que esse meu exército aqui, cara... Vai ser o melhor exército do mundo contra eles. Eu pego o segundo. Uhum. Quero ver a batalha acabada pra fazer o seu checarinho já, hein? Cara, eu não prometo nada pra você, mas... Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Rolou. Só tô vendo que é bom contra quem aqui, que... Eu acho que não vai ser muito fácil, não, cara. Vou colocar um desses carinha aqui. Vai dar boa. Tá, vou iniciar. Pausa pra você ordenar aí quando você começar. Sim. Vocês são corredores. Os corredores vêm pra cá e o nosso herói vem pra cá. Vocês vêm aqui, vocês vêm aqui... Ó, o Ifrit colocou aqui, ó. A batalha vai acabar, mas pra qual lado? Cara, vocês estão colocando muito menos esses bonequinhos aqui, velho. A emboscada não tem perigo, não. É igual a não normal, velho. É, quando você clica nos teus monstros e tudo dá vermelho. É igual quando você enfrenta a não normal, velho. Se deixar atirar é ruim, basicamente. Não. É igual quando você afeta o suco do avião que você está atingindo a nossa... Não, eu não quero... Eu não quero vermelho, velho. É igual a nenhuma senhora que você está atingindo. O que é que você está atingindo a nossa pressionar? Se não é tão legal, podemos ficar atingindo aqui. Ah, eu acho que o seu, o seu, o seu. Se não está atingindo bastante. Muito legal, tipo, então eu estou atingindo aqui. Só um lugar pra cá e você não escolhe estar atingindo de uma forma crítica. Ah, esses caras são muito líquidos! Oh, imagina! Buscada é isso aí, encostou e acabou. Só os caras da frente ali que estão dando uma... É, herói normal. E o Sr. Lendário inabalável, se não me engano. Já correu metade aqui, correu metade lá. Eu vou tirar os bichos que estão apanhando demais, né? Tá, tem um bichão aqui que é inabalável. Aí, que difícil. Cadê o... Cadê o Matheus? Eu, cara, tô com uma coisa, tá? Eu quero ter uma conversinha com ele aqui rapidinho. Tá, vaza. Você que se apanhou bastante já. Você apanhou bastante. Vocês apanharam bastante. O resto só com esse cara aí, velho. Próximo, obedece! Próximo, obedece! Que que aquele bicho não morre cara? Betancudo Calcio's command Cara, eu vou fazer uma coisa aqui Que não é muito recomendada pelos especialistas É mesmo? Uhum Dá até uma ratalhada aqui Se você usar bomba dimensional aí não vai dar dano em nenhum Não, eu tô tirando na verdade os que dão pouco dano E deixando só por enquanto Os que dão dano Os que dão dano Porque eles estavam atrapalhando O Goroque de mod era bem legal Viu os danão que ele tá recebendo agora? Claro sim Os bichão não tava conseguindo bater nele O Goroque foi a mesma coisa Tava com todas as pantarias em cima dele E os gigantes tentando bater Então Eu tava tentando afastar Mas eu tava no telefone Aí já viu né Cara, quanto de vida que você tá ainda? 165 Zero Zero Como assim zero e não morreu? Como assim zero e não morreu? Achei fácil Hum Que ordem? Da hora os bichão hein Tchau 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 Tchau